Mamãe, seus cabelos são lindos, Branquinhos de trabalho que eu dei. Mamãe, você enfrentava sorrindo Problemas que o papai me deixou, eu sei. Mamãe, os seus olhos são claros Talvez, de chorar tanto, tanto. Quero beijar seus cabelos, mamãe Quero enxugar o seu pranto. Quando eu faltava à escola Você me batia. Depois, chorava num canto Com pena de mim, ai mamãe. Mamãe, você é uma santa O papai já dizia Não há neste mundo outra joia Igual para mim. Mamãe, se você hoje chora É de alegria. A vida mudou, mas você Ainda é um encanto. Quero beijar seus cabelos, mamãe Quero enxugar o seu pranto. Mamãe, se você hoje chora É de alegria. A vida mudou, mas você Ainda é um encanto. Quero beijar seus cabelos, mamãe Quero enxugar o seu pranto. Quero beijar seus cabelos, mamãe Quero enxugar o seu pranto. Quero beijar seus cabelos, mamãe Quero enxugar o seu pranto. Procuro encontrar palavras, definir a coisa Mas não posso não. Nosso caso escondido do resto do mundo É sem definição. Não sei se eu sou sua amiga, sua namorada, sua ilusão. Só quero que o meu carinho pra você Não seja uma desilusão. Só quero que o meu carinho pra você Não seja uma desilusão. Só quero que o meu carinho pra você Não seja uma desilusão. Só quero que o meu carinho pra você Não seja uma desilusão. Só quero que o meu carinho pra você Não seja uma desilusão. Só quero que o meu carinho pra você Não seja uma desilusão. Só quero que o meu carinho pra você Não seja uma desilusão. Só quero que o meu carinho pra você Não seja uma desilusão. Só quero que o meu carinho pra você Não seja uma desilusão. Se falo que o meu carinho pra você Não seja uma desilusão. Só quero que o meu carinho pra você Não seja uma desilusão. Só quero que o meu carinho pra você Não seja uma desilusão. Só quero ter o meu carinho pra você Quando eu estava sozinha A saudade vinha me procurar Tudo pra mim era nada Sempre desprezada Não tinha quem amar De repente você surgiu O mundo sorriu A primavera chegou E o envelho dos olhos meus Se acabou Quando eu caí nos braços teus Eu sou feliz 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 Porque te amo Coração me diz Que sou feliz Porque te amo Eu sou feliz 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 Porque te amo Coração me diz Coração me diz Que sou feliz Porque te amo Hoje eu vivo a verdade Não penso em saudade Nem sei o que é sofrer Tudo ficou para trás Só vejo a paz Que você trouxe pra mim O que desejo agora Pra quem hoje chora A solidão Onde o amor De tempo ao tempo De tempo ao tempo E saiba esperar E como eu Você vai cantar Eu sou feliz 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 Porque te amo Coração me diz Que sou feliz Porque te amo Eu sou feliz 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 Porque te amo Coração me diz Que sou feliz Porque te amo Eu sou feliz Feliz, 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 porque te amo Coração me diz que sou feliz, porque te amo Está frio lá fora, amigo É triste esta noite, fique aqui comigo Somos dois estranhos, mesmo assim te peço Fica aqui comigo, tudo está tão quieto Não me deixe agora, amigo Não, não vá embora, seja meu abrigo Eu quero que me ajude a passar a noite E finja que não vê que eu estou chorando Porque quem não me quer está em outros braços Eu quero que me ajude a esquecer quem eu vou Eu quero que me ajude a passar a noite Me ajude a suportar a dor do desengano Eu sei que meu amor talvez não volte nunca Preciso que me ajude a passar a noite Está frio lá fora, amigo É triste esta noite, fique aqui comigo Somos dois estranhos, mesmo assim te peço Fique aqui comigo, tudo está tão quieto Não me deixe agora, amigo Não, não vá embora, seja meu abrigo Eu quero que me ajude a passar a noite E finja que não vê que eu estou chorando Porque quem não me quer está em outros braços Eu quero que me ajude a esquecer quem eu vou Eu quero que me ajude a passar a noite Me ajude a suportar a dor do desengano Eu sei que meu amor talvez não volte nunca Preciso que me ajude a passar a noite Eu quero que me ajude a passar a noite Eu quero que me ajude a passar a noite Louca, dizem que eu fiquei Louca, louca, louca De amor por você Chega, chega, chega Chega de sofrer Neste mundo louco Gosto de viver Como é linda minha vida Sendo amada por você Eu não sei viver sozinha Eu preciso de você E por nada neste mundo Seu amor eu trocarei Sou feliz, sou feliz com você Louca, louca, louca Dizem que eu fiquei Louca, louca, louca De amor por você Chega, chega, chega Chega de sofrer Neste mundo louco Gosto de viver O amor está presente Está na vida, está no ar Aparece quando alguém Precisa dele para amar O amor é coisa linda Que devemos respeitar Como é bom ter amor para dar Louca, louca, louca Dizem que eu fiquei Louca, louca, louca De amor por você Chega, chega, chega Chega, chega, chega Chega, chega, chega Chega de sofrer Neste mundo louco Gosto de viver Louca, louca, louca Dizem que eu fiquei Louca, louca, louca De amor por você Chega, 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 chega de sofrer Neste mundo louco, gosto de viver O amor está presente, está na vida, está no ar Aparece quando alguém precisa dele para amar O amor é coisa linda que devemos respeitar Como é bom ter amor para dar Louca, 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 dizem que eu fiquei Louca, 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 de amor por você Chega, 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 chega de sofrer Neste mundo louco, gosto de viver Louca, 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 dizem que eu fiquei Louca, 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 de amor por você Chega, 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 chega de sofrer Vou dar um jeito na vida Não posso ficar assim Quem eu mais quero no mundo Vive tão longe de mim Vou sair agora mesmo E comprar uma passagem Em busca de quem eu amo Seguirei minha viagem Vou dar um jeito na vida Acabo de decidir Que verá se não dá fé Ele lá e eu aqui Meu Deus, como eu me arrependo De ter brigado com ele Já decidi e vou correndo Não vivo distante dele Com quem não sabe amar É isso que acontece Quando a cabeça não pensa O corpo inteiro padece Mandei meu amor embora Não aguento em seu coração Viver só não vale nada Vou pedir o seu perdão Com quem não sabe amar É isso que acontece Quando a cabeça não pensa O corpo inteiro padece O corpo inteiro padece Mandei meu amor embora Amagoei seu coração Viver só não vale nada Vou pedir o seu perdão Viver só não vale nada Vou pedir o seu perdão Quando me conheceste Triste e desiludido Eu era realmente Uma alma vegetar Porque no meu passado De tantas amarguras Fiz juras e mais juras Para nunca mais amar Porém apareceste Tão meio e tão cativo Como se fosse alívio Para minhas amarguras E eu não percebendo Que era falso leritivo Errei mais uma vez E quebrei as minhas juras Cheguei a conclusão Cheguei a conclusão Que todos são iguais Juraste ser sincero E não me queres mais A tua falsidade A tua falsidade Foi mais uma lição Que serviu de exemplo Para o meu coração Quando me conheceste Triste e desiludido Eu era realmente Uma alma vegetar Porque no meu passado De tantas amarguras Fiz juras e mais juras Para nunca mais amar Porém apareceste Tão meio e tão cativo Como se fosse alívio Para minhas amarguras E eu não percebendo Que era falso leritivo Errei mais uma vez E quebrei as minhas juras Cheguei a conclusão Que todos são iguais Que todos são iguais Juraste ser sincero E não me queres mais A tua falsidade Foi mais uma lição Que serviu de exemplo Para o meu coração Para o meu coração Estou cansada de andar Procurando alguém Que queira ser meu bem Andei pelo deserto adentro Mas infelizmente Não achei ninguém Cruzei montanhas e cidades Planícies que não tem mais fim Será que Deus não fez Ninguém que dê certo Para mim? Um dia esta minha estrela Irá brilhar mostrando-me O estradão Por onde seguirei sorrindo Encontrar o dono do meu coração Tremendo beijarei seus lábios E os anjos cantarão o hino Aí os nossos corações terão só destino Em cima da colina verde A nossa casinha eu vou construir O triste canto da dorinha O triste canto da dorinha Que voa sozinha Eu quero ouvir Na encosta da grande montanha Pertinho de um regado em flor Com ele vou viver feliz Na colina do amor A nossa casa A sua casa Pertinho de um regalo De uma nota Um certo dia eu conheci alguém e me apaixonei Me falou tanto de amor sincero e eu acreditei Me parecia um amor tão grande que sem pensar eu logo me entreguei Mas em seguida ele se afastou, eu vi que estava errada que me enganei Além de tudo ele ainda gosta dela, ele é esposo dela Que eu amante sou Além de tudo ele ficou com ela, me deu um filho e me abandonou Um certo dia eu conheci alguém e me apaixonei Me falou tanto de amor sincero e eu acreditei Me parecia um amor tão grande que sem pensar eu logo me entreguei Mas em seguida ele se afastou, eu vi que estava errada que me enganei Além de tudo ele ainda gosta dela, ele é esposo dela e eu amante sou Além de tudo ele ficou com ela, me deu um filho e me abandonou Ai não diga que tu não queres Que tu não queres mais meu amor Porque te quero, porque te amo e eu preciso do teu amor Se alguém me desce, o mundo inteiro não trocaria por seu amor Se eu pudesse, eu pediria seu coração a nosso Senhor E cada vez que eu te vejo, lembro que vou te perder Aumenta mais meu desejo de sempre contigo viver Ai não diga que tu não queres Se alguém me desce, o mundo inteiro não trocaria por seu amor Se eu pudesse, o mundo inteiro não trocaria por seu amor E cada vez que eu te vejo, lembro que vou te perder Aumenta mais meu desejo de sempre contigo viver Ai não diga que tu não queres, que tu não queres mais meu amor Porque te quero, porque te quero, porque te amo e eu preciso do teu amor Ai não diga que tu não queres, que tu não queres mais meu amor Porque te quero, porque te amo e eu preciso do teu amor Ai não diga que tu não queres, que tu não queres mais meu amor Porque te quero, porque te amo e eu preciso do teu amor Ai, não diga que tu não quer O mar Tuas águas se embalaram O princípio do meu sono Na tua areia eu cresci O mar Tuas praias conheceram O meu mais bonito sonho O mar sem fim O mar O teu vento toda tarde Balançava a nossa rede Pra fazer meu bem dormir O mar Estremeço de saudade Ao lembrar os olhos verdes O que eu perdi Perdi o mar Esta tua imensidão Mas aumenta a solidão E a distância E a distância do meu bem O mar O mar Sei que por onde navegas O amor O amor E de alguém Tu leva O meu Levaste também O mar O mar E de alguém O mar 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 Stu Pouco me importa se você não me quiser Pouco me importa se você me desprezou Pouco me importa, entre nós tudo acabado Cada um para o seu lado, nosso amor já terminou Pouco me importa, entre nós tudo acabado Cada um para o seu lado, nosso amor já terminou Agora eu vou, vou seguir meu caminho sem fim Por favor se esqueça de mim E não diga a ninguém que foi meu bem querer Agora eu vou, a procura da felicidade Esquecer que chorei de saudade E que quase morri de amor por você Pouco me importa se você não me quiser Pouco me importa se você me desprezou Pouco me importa, entre nós tudo acabado Cada um para o seu lado, nosso amor já terminou Pouco me importa, entre nós tudo acabado Cada um para o seu lado, nosso amor já terminou Agora eu vou, vou seguir meu caminho sem fim Por favor se esqueça de mim Que não diga a ninguém que foi meu bem querer Agora eu vou, a procura da felicidade Esquecer que chorei de saudade E que quase morri de amor por você Eu vou, a procura da felicidade Eu vou, a procura da felicidade Eu vou, a procura da felicidade Eu vou, a procura da felicidade